E aí pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Paolo Sampaio, moro aqui no Rio de Janeiro, como vocês podem ver, essa vista maravilhosa aqui, ó, Pão de Açúcar. E eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu iniciei minha carreira artística aos 16 anos, quando eu entrei pro teatro. E paralelo a isso, eu fiz dança, e minha especialidade na dança é o hip hop, o break, o top rock, footwork, power moves. E também fiz escola de circo, onde eu me aperfeiçoei na malabares e acrobacia. E juntando tudo isso ao toe step. O que é o toe step, antes de mais nada? O toe step é nada mais do que um passinho. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de passinho. E eu vou tentar botar esse passinho no meu estilo, jogando malabares, fazendo acrobacia, dança, tudo isso. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo e... Ah, peraí, antes disso, né? Ó, tão ouvindo o som? Agora que a música tá dentro de mim, eu posso começar. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem, curtem meu vídeo. Um abração, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.